Olá pessoal, para quem não me conhece, eu chamo Diego, eu vivo na África, em Moçambique, concretamente na cidade do Dondo. Eu sou dicionário do Brasil, sou super apaixonado por Brasil. Neste vídeo, irei dizer a vocês as belezas da linda cidade, que é minha, e tanto irei fazer uma comparação com o Brasil. Porque eu admiro bastante o Brasil, e por isso vou mostrar as belezas do Brasil neste vídeo, comparando com as nossas daqui do Dondo. Então, se caso gostou deste vídeo, eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e não se esqueça de poder compartilhar e de se tornar membro por apenas um real aqui no canal. Então, se você já fizeste isso, eu quero te convidar a me seguir no meu canal secundário, que está aí na descrição fixada. E nós, vamos à nossa vinheta. A primeira coisa que representa a minha vila, que todo evento que acontece por cá, é realizado nesta praça. Que daquele lado temos a área de administração, daquele lado temos o hospital, daquele lado temos o local das pessoas abusadas, daquele lado temos uma base militar e ao mesmo tempo uma escola. E aqui por meio temos esta praça, chamada Praça dos Heróis Moçambicanos. Que uma coisa, melhoria que o governo pensou, por pondo aqui, eles acabaram colocando uma rede Wi-Fi. E a questão é essa. Vocês estão a ver, tantas pessoas estão nesta praça, desifluindo deste Wi-Fi. O que eu estava a dizer, está aí, Praça dos Heróis Moçambicanos. Acredito que, alguns anos, aí tinha a cara do nosso primeiro presidente, mas por motivos de não ser renovado, acabou se apagando. Mas é que todos os eventos acontecem nesta Praça dos Heróis Moçambicanos. E aí temos a sala de conferência, temos assembleias, tem uma área de município, onde eu estou a apontar agora, é no cartório. Para quem quer tratar alguns documentos, é isso aí. Bom, eu não estou num dos países mais ricos que existem. Mas por poucas que pareçam, eu me sinto honrado por fazer parte deste lindo país. Acredito que, no Brasil, este local que vocês estão a observar neste instante de tempo, está nos bairros um pouco difíceis de se morar. Porque nos bairros bem-sucedidos, não há casas iguais a essas. Nos bairros bem-sucedidos, encontra-se prédios bem grandes. E isso é bem difícil de se achar aqui na África. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer, a beleza. O lindo Brasil é um dos países que é tão chamativo por vários turistas. Mas por falta de condições, tanto da raça africana, não consegue aí ir e poder desistir dessa beleza. E hoje eu quero mostrar essa beleza da minha cidade. Por incrível que pareça, a minha cidade tem como fonte de renda a agricultura. E totalizando todo o Moçambique, é rico por recursos minerais, que é a exportação de gás natural, cavalo mineral e também na parte da pesca. Há muita exportação de peixes no meu país. Eu acredito que o meu país, até nos dias de hoje, ele sobrevive por graça a esses recursos. E a beleza entre si é essa, que todo mundo pode observar e ver ao mesmo tempo. É algo muito pequeno e ao mesmo tempo muita gente consegue aí ver e desifluir dela. O Brasil eu quero acreditar que é um dos países que é muito visitado. E as suas riquezas, eu não sei como posso dizer. Mas acredito que é bom e é cheio de coisas e de recursos minerais. Algo que eu queria vos mostrar são esses sítios, que são super caros e lindos ao mesmo tempo. Como vocês podem ver, tem restaurante e esplamada, o ideal. Temos piscina e parque infantil, servimos muita coisa. Eu estava a gravar, mas me pararam. Veja só essa coisa. Mas não é problema, vamos lá já continuar. Então, são sítios bem caros que não é possível qualquer um poder desfluir-se destes locais. Mas sim, é a beleza da minha cidade. Vocês podem ver, aqui tem caros de veículos super caros. E daquele lado tem uma loja onde você pode consertar aí e achar um celular para você. Existe de cartões que para vocês temos aí a Oi, a Vivo e a Claro. Então, nós temos aquela loja que pode nos fornecer aí essas informações. Esta linda cidade é uma das cidades que foi onde eu cresci, nasci e ao mesmo tempo estou aqui desfrutando e mostrando isso para vocês. Antes de nosso vídeo terminar, eu vos levei este local super movimentado, onde nós subimos os nossos transportes públicos. Estes são os nossos transportes públicos daqui da minha vila. Aqui é a parte quase que central, que é por aqui, como vocês estão a ver agora, temos uma lachonete e por lá temos uma tribunal, que eu quero acreditar que caso me venha assim com este celular, posso sofrer. Como vocês podem ver, tem muitas áreas de restaurantes, temos aí também, temos aqui a lavagem do veículo e temos outros lugares bonitos na minha cidade. Eu quero acreditar que você se desfrutou deste lindo vídeo. E se você se desfrutou, eu quero te convidar a deixar aquele like, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também não se esquecendo de se tornar membro por apenas R$ 2,00 aqui no canal e também de ir no meu canal secundário que está aí na nossa descrição. Chegado este ponto, já é o final do nosso vídeo e eu quero finalizar este vídeo pedindo a você para poder me seguir nas redes sociais e também se tornando membro aqui do canal por apenas R$ 2,00, que isso é algo muito legal. Você fazendo isso estará ajudando bastante para os nossos conteúdos aqui no canal. Tchau pessoal, é nóis, até o nosso próximo vídeo.